Você não se serviu alguma coisa por tempo já? Nunca se serviu a Deus? Não se serviu. Você serviu? O que você quer fazer? Você quer Jesus? Quer? Mas o que você quer? Quer cantar? Você sabe cantar? O que você quer cantar? Não me ensinou. Porque eu não fui fora. Eu não fui fora. Eu não fui fora. Eu não fui fora. Não me ensiou. Você me mandou. O que você queria cantar? Como se sabe? Quem tinha? É claro. Não chegou! O que você vai ver com esse vídeo? Pode ter louco? Não, tem louco para você ter essa. Pode ter louco? Não, não é pra fazer isso, não é pra fazer isso. Você quer louco? Não pode ter a primeira aqui, não é, gente? Pode. Quer cantar agora? Não vai cantar uma música, não é pra entender nada, não é? A primeira que tiveram com ela, se quiser, também não. Hã? Ou, não é? Não mesmo ruim, não é? Não precisa ter a primeira aqui. Um vídeo側 que tentava, não? Não Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Passa em seu nome, Senhor! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Por toda a minha vida, a seu último Padre, pois meu nome é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, e nunca me cansarei. E nunca me canta que te por que te me pegue. E nunca me canta que te por que te por que te te preso. Amém. 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 E o meu próprio lugar. É esse aí. É esse aí. Esse é o pardo. E proibir o pardo de ser do nosso Jesus. Amém.